Boa tarde aí meus amigos do grupo Rockstar Discos e CDs, a loja que tem os leilão mais foda da internet e hoje é só CD e tá maravilhoso galera, ó, a maioria dos materiais aqui nunca foi leilão, tá? Então você aproveita bastante, muito material diferente, muita coisa boa, vamos ver o que vai rolar, ó quem puder curtir o vídeo e se inscrever no canal aí pra acompanhar ajuda bastante, viu galera? Vamos ver então o que vai rolar no nosso leilão, ó, Jeff Beck, maravilhoso, nunca apareceu, nunca tive CCB galera Roll Stones, Therapy, Therapy, nunca vi, viu galera, ó, vocês ficam duros, hein? RPM, esse aqui bem rarinho do RPM, né? Esse aqui é o Capetão, deixa eu ver o nome dele, Versila Regis, Capetão, viu? Ó, Dire Straits, Genesis, bem diferente também, né? Aproveita moçada, ó, Grinday, clássico, né? Deftones, maravilhoso, Monstro, ó, esse aqui é uma raridade galera, ó, maravilhoso Phil Collins, J Quest, ó, tá meio estragadinho aqui, ó O CD tá bem bom, viu galera? Tá bem bacana Oasis, Skunk, muita coisa nacional, tá? Por exemplo, esse CD book aqui galera, ó, é um, vem um livreto E tem umas bandas nacionais, tem letra, é bem bacana, bem diferente, tá? Ó, Aerosmith, Offspring, Fuji Tunnel, nunca vi galera, vamos ouvir na hora, tá? Esse aqui que eu acho que é um Black Metal, Hipotermic, né? Esse eu não sei Charlie Brown, ó, raridade Raimundos, ó esse do Raimundos, que beleza, ó, da Alissa Ásia, muito difícil aparecer CD deles Acabou não galera, ó Câmbio Negro, ó, maravilhoso, ó Muito material diferente, ó Esse aqui é música Urbana, Cassa Heller De Satriano e Johnson e Steve Vai Continuando, acabou não galera, isso aqui é só a primeira parte, tá? Vamos lá, ó, esse aqui galera, ó Queen de Stone Age, nunca veio pra leilão, primeira vez, ó O Terço, ó aí galera, ó Duplo de um, maravilhoso Esse guitarrista aqui, ó Esse aqui é raro, ó Theodore Nellis, ó, tá até autografado, ó Bacana Cheers for Fears Esse aqui é o Lacradinho Cheiroso, do Judas Esse aqui é o, deixa eu ver o nome Angel's Corpse, muito bom Death Metal, né? Eu tinha ele viril, muito bom Esse aqui é um Capetão Eminente, ó Capetão com burra Esse aqui, importado, Spawn, ó Maravilhoso, ó Ah, da Alice, hein Mais um importado, Yes Eric Clapton Gunzer Rose, ó E moçada, esse fica duro, hein Olha esse do YouTube, diferente, ó Nunca veio a leilão Joyce Satriani Whitesnake, ó Muito bom Stankness in Tokyo Ice Earth, ó Muito tempo não aparece Bon Jovi Da Alice Olha esse do Joyce Satriani, galera Ó, a raridade, ó Ei, moçada Vocês ficam ricos, ó Maravilhão Olha esse aqui do Perdinha Que maravilha, ó Esse aqui é do filme do The Doors, ó Maravilhoso A trilha sonora, muito bom Olha esse aqui, galera, ó Esse aqui é o Hallstones, aí Nunca tinha visto, ó Vocês não dão valor, né? Vocês não aproveitam os trem, né? Aí, ó, tá vendo? Eu ponho coisa boa Vocês não aproveitam Ó, Coldplay Esse aqui do Mutantes Technicolor com slipcase Ó, raríssimo Ó esse da Janis Job, galera, ó Vocês não ficam duros Mark Canopla Que é o guitarrista do Da Street, beleza? Vamos começar às oito e meia Vocês ficam duros, então Se der moleza Não vai ter leilão bom assim mais, não, viu? Então vocês aproveitam, viu, moçada? Tamo junto aí Abraço Até mais tarde Ó, e aí E aí Obrigado.